Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal, quer dizer, Authentic Games, que nada, bem cachorrinho no espaço E hoje nós estamos aqui com vocês num vídeo de trollagem do Theo, olha essa amiguinha aqui que fofinha Oi, aqui, tá Eu tenho como 500 bichinhos, e a gente vai botar 5 bichinhos lá no quarto do Theo Então a gente vai escolher Vamos lá aqui Não, Beti, olha pra cá, mostra pra eles o berço que tu tem de bichinho Ah, e também olha pra estante, pessoal Estante, ó, podem ver todo o meu quadro Tá, vai Tá, vamos lá Eu vou pegar a tartaruguinha Eu vou pegar, não, não vou pegar esse, beleza Eu vou pegar esse Ó, esse daqui, ó Eu vou pegar esse E essa daqui, ó Essa coruja daqui também Tá, peguei dois grandões Tá, vamos botar lá no quarto dele, Marina Ô, pô, aí eu vou de DPS Eu, eu jogo os bichinhos e tu filma, tá Bota tudo no chão Filma E aí, ó, eu vou pegar o outro lado E aí, ó, eu vou pegar o outro lado E aí, ó